Música Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. A lua cheia virgem estará emanando uma forte energia lunar, que puxará nossas emoções para a superfície e também fornecerá consciência e clareza, trazendo mudanças abruptas, mas altamente positivas. Todos sentiremos a intensidade desta lua, independentemente do nosso signo do zodíaco, no entanto, aqueles que nasceram sob virgem a sentirão um pouco mais intensamente do que outros. Virgem é um signo de terra ancorado, por isso é provável que nos encontremos sendo puxados de volta para a terra se houver áreas de nossa vida sobre as quais fantasiamos de maneira irreal, ou simplesmente vivendo sob uma ilusão. Então, estamos atualmente passando por um período em que todos os nossos sistemas de crenças, estão sendo questionados e onde a nossa perspectiva será dramaticamente alterada. Isso pode ser um desafio, pois virgem não aprecia mudanças repentinas, portanto, embora possamos estar recebendo vários insetos e passando por um despertar radical, pode ser um pouco desconfortável aceitar totalmente que nem tudo é. Tão uma vez parecia, as luas cheias são sempre um momento de liberação, e com esta energia atual, nunca poderia haver um momento mais ideal para deixar de lado qualquer coisa prejudicial e esgotante, particularmente quando estamos prestes a experimentar as energias do equinócio e entrar na temporada de Ares, o início de um novo ano astrológico. Também é um bom momento para limpeza de primavera, limpar a desordem, amarrar pontas soltas e receber então esperada resolução ou fechamento, as lições que nos foram apresentadas desde o início da temporada de Ares no ano passado, em 21 de março de 2021, serão aprendidas durante esta fase da lua, à medida que entendemos melhor por que certas pessoas desempenharam papéis importantes em nossas vidas, e juntar eventos proeminentes, quando demos sentido a tudo o que ocorreu durante os últimos 12 meses e as ilusões se dissiparem, todo o carma associado também será liberado. Nossas prioridades estarão mudando e reconheceremos onde nossa energia está sendo drenada, então não será apenas nosso mundo físico que receberá uma sacudida, mas também passaremos por grandes mudanças internas e emocionais. Esta é uma fase intensa que limpará qualquer coisa que pareça tóxica em nossas vidas, o que inclui maus hábitos, padrões de pensamento não saudáveis, comportamentos reativos, crenças ultrapassadas e pensamentos e sentimentos irracionais baseados em medo que drenam nossa energia, e nos deixam ansiosos e queimados. Fora, além disso, os laços que nos ligam energeticamente a pessoas ou situações que nos são prejudiciais, ou que nos limitam de alguma forma serão facilmente rompidos durante esse período, e sentiremos a liberdade de finalmente ir embora com paz, amor, compaixão e perdão, nos nossos corações. Em particular, sentiremos a necessidade de nos afastarmos da dinâmica com qualquer pessoa que constantemente, provoque discussões, ou com aqueles que são agressivos, controladores, manipuladores, enganosos, críticos, excessivamente críticos e geralmente abusivos, provavelmente nos sentiremos nostálgicos devido ao acúmulo de energia cósmica emocional, então podemos nos encontrar olhando para o nosso passado na tentativa de encontrar respostas. Isso pode parecer ruminar sobre por que certos relacionamentos terminaram ou por que estamos lutando para deixar de lado relacionamentos que estão envoltos em confusão e mágoa. Felizmente, nossa intuição está em alta, durante esta lua cheia, então é o momento perfeito para entrar e ouvir atentamente nossa voz interior. Estaremos querendo falar nossa verdade e, como Virgem também está associado à cura, ao perdão e à responsabilidade, este pode ser o momento perfeito para mergulhar para dentro, e cuidar das feridas internas que precisam de atenção. Também podemos descobrir que nos sentimos compelidos, a fazer as pazes com aqueles com quem temos conflitos não resolvidos, e que estamos prontos para nos comunicar de maneira mais clara, aberta e honesta. Felizmente, Virgem é altamente sensível, compassivo e empático, e tem a necessidade de entender os outros no nível mais profundo, por isso é provável que qualquer tensão seja eliminada sem esforço, e laços mais fortes sejam criados. Virgem é governado por Mercúrio, então podemos descobrir que estamos mais em nosso espaço mental do que no espaço cardíaco, nos próximos dias e provavelmente seremos muito mais lógicos e racionais, não permitindo que o coração anule a cabeça. Podemos achar isso um pouco desafiador, devido a Lua estar em estreita oposição a Netuno, o planeta dos sonhos, ideação e ilusão. Portanto, podemos descobrir que rapidamente alternamos entre acreditar nas ilusões que criamos, e reconhecer onde estamos nos enganando com otimismo, pode haver linhas borradas temporárias entre nossa imaginação e a verdade, particularmente no que diz respeito a como vimos alguns de nossos relacionamentos mais próximos, e podemos não receber total clareza sobre tudo o que estamos sentindo e vendo até que a Lua cheia tenha passado. No entanto, estaremos constantemente recebendo sinais de que algumas de nossas crenças antigas foram romantizadas, para criar uma zona de conforto para quando precisássemos de uma fuga da realidade. É muito provável que nossos sonhos, ou possivelmente pesadelos, sejam mais realistas e intensos, por isso vale a pena estar ciente de que pode ser durante o sono, que experimentamos a maior quantidade de turbulência. Quer nos lembremos ou não de nossos sonhos, o que sonhamos pode influenciar significativamente, como nos sentimos ao longo do dia e apontar para o que está pesando em nossos pensamentos ou corações. Nas próximas 24 horas, podemos perceber que estamos pensando demais e analisando mais do que o normal, e isso pode levar a uma sensação de tensão e um pouco de nervosismo. É vital reconhecer quando isso está acontecendo e dar um passo atrás para processar todos os novos dados que estão sendo executados, a toda velocidade em nossas cabeças. Virgem é prático e trabalhador, e nos ajuda a nos tornar mais organizados e produtivos, então provavelmente descobriremos que acordamos nos próximos dias, com uma explosão de energia, querendo reorganizar e reestruturar os principais aspectos de nossa vida e casa. Quando deixamos de lado os itens com os quais não estamos mais alinhados, nos sentimos instantaneamente mais leves, mais livres e menos sobrecarregados, pois certos objetos podem carregar memórias infelizes e baixas vibrações. Também teremos o desejo de mais estabilidade e equilíbrio, para que possamos reavaliar oportunidades de trabalho, nossa dinâmica doméstica e de relacionamento ou finanças. Provavelmente também nos sentiremos muito curiosos e ansiosos para aprender, e podemos nos encontrar pesquisando assuntos em profundidade, e possivelmente querendo fazer grandes mudanças em nossa carreira. Virgem é conhecido por ter um profundo desejo de servir, por isso é possível que tenhamos um forte impulso para ajudar em causas humanitárias, voluntariando e oferecendo assistência aos que nos rodeiam. Podemos até sentir o desejo de se inscrever em um curso educacional nos setores de assistência, orientação ou enfermagem. Se houver bloqueios impedindo nossa criatividade e aspirações, perceberemos que somos facilmente capazes de superá-los, e nos sentiremos mais energizados e inspirados do que nunca. A energia de Virgem traz consigo grandes expectativas e pode trazer questões que envolvem controle, crítica e busca da perfeição, por isso é importante não ser muito duro conosco e, em vez de forçar qualquer coisa, apenas se render para permitir um fluxo natural. Virgem pode trazer a necessidade de solidão e paz, e podemos ser tentados a passar o dia, ou parte dele, livre de interrupções e focando no amor próprio e nos cuidados necessários, para que possamos nos sentir mais fundamentados, harmoniosos e centrados. Esta lua cheia marca o fim de um capítulo ou a conclusão de uma fase significativa em nossas vidas, e um recomeço emocionante. Traz o encerramento, a transformação, o renascimento e a manifestação das coisas pelas quais trabalhamos. É um momento em que podemos refletir sobre o que não nos serve mais para que, com gratidão, possamos liberar energias antigas e criar um espaço limpo e novo para, começar de novo. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz